Um homem vai te chamar para uma conversa importante Respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você Esse homem que vai te chamar para uma conversa importante Inclusive, vamos lhe dar a letra inicial desse homem Me fala de alguém aqui, me fala sobre distanciamento, sobre também um lado que não quer ceder. Eu vejo aqui, é como se você estivesse testando testando esse homem, mas ou ele está se sentindo testado, entende? E isso já está saturando a mente dele, isso já está cansando. É como se essa pessoa sempre tivesse que estar pisando em ovos ou preocupado, porque é como se você estivesse sempre numa grande disputa. E esse homem quer apenas deixar as coisas fluírem, você está sempre ali disputando é como se fosse uma competição na sua mente. E isso que ele quer conversar com você. Deixar as coisas mais leves porque dessa forma não está não está fluindo legal Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido temos um N, K W, I E, Q E, G E, G E, G E, G